No dia 30 de setembro estaremos trazendo para você um curso único no mundo. Piromancia, a arte de interpretar as labaredas. Desenvolvemos um método mentalista moderno de investigar e resolver problemas de todos os níveis usando um dos veículos mânticos mais antigos da humanidade, o fogo. Você verá que trata-se de uma ferramenta prática e eficiente para você perceber o que está oculto por trás de situações, prever as tendências e ter a capacidade de alterar para melhor tudo aquilo que desejar. Venha, estamos esperando por você. Forneceremos um certificado de piromante da Escola Superior de Mentalismo e Médico.